O pessoal que realmente batalha para trazer coisas boas para o nosso município Que hoje recebe um presentão desses Olha, não tem um ônibus velho, todos eles novinhos Olha aí, o prefeito me informando que vai chegar mais quatro ônibus É, aqui o sistema é bruto Carlinho, Carlinho também faz sessenta anos que está na prefeitura Parabéns Carlinho Roberto, parabéns Roberto Olha aí pessoal, agora ali vem uma máquina, né, bacana Olha, estamos falando da máquina da frente, olha que caminhão envolvente, né Olha aí Olha aí Olha aí, eles estão travados, pera aí Sempre transportando com carinho aí os nossos municípios E esse caminhão também, esse sim, é um caminhão federal, esse prefeito Essa rádio escravadeira, olha aí o caminhão comigo Mais uma máquina, vou dar um lugar a mais o caminhão A rádio escravadeira também Tem que ser o rádio não, né Parabéns à administração, olha só E essa patrulha, essa patrulha foi grande junto com esse caminhão Ela foi buscada recentemente na cidade de Lumeira Também com venda do governo federal A rádio escravadeira também chegou Essa coisa é do patrões, né Ela lá também Agora, essa patrulha Precisávamos dela, né Olha aí, patrulha Ao Kiko Falei o Kiko Tá no ar-condicionado aí, né Kiko Olha, esse caminhão, gente É um caminhão poleguidaste Que nós vamos implantar O prefeito vai implantar aí o sistema de caçamba na cidade São mais de 50 caçambas, né Pro pessoal não jogar mais entulho na rua, na calçada Nós vamos colocar agora essas caçambas, espalhar pela cidade E esse é o caminhão poleguidaste Que vai fazer esse trabalho Parabéns aí, parabéns aí Parabéns à administração atual Pela essa frota maravilhosa de veículos Se aproximando agora do nosso palanque A alta escola despachante Rachid Vai Marquinho O Nil Olha, a alta escola despachante Rachid Você encontra lá Você faz emplacamento Transferências Licenciamento Segunda via de documentos Renovação de CNH Licença do DRE Transporte Rural Xerox, KRG Antecedentes Criminais Parabéns ao Rachid A todo o pessoal lá da alta escola despachante Rachid Merece também os nossos aplausos